Fala, galera, que sou eu, né, professor Alex Anderson, hoje trago vocês, né, correção do PET 3, 2021, oitavo ano arte, semana 5, né, mas antes de começar a correção, se inscreve no canal, hein, rumo a 300k, bora, escreve esse botão, não vai te morder, né, a gente vai chegar juntos a 300k, né, de um som mais forte, né, gente, deixa o super like aí no vídeo, compartilha com todos os seus amigos e ative o sininho, né, só que você tem correção de PET, segunda avaliação trimestral, tudo aqui no canal, né, só concorrência pra gente que chora, chora, bora lá, então, oitavo, vem comigo. Semana Seguridade Temática e Artes Integradas, tema designer, né, gente, o que é designer, né, então, dá o marido no PETzinho, hein, já leu, vem comigo, um, por falar em moda e estilo, qual o seu estilo preferido de vestir? Faça o desenho do seu vestuário preferido, né, então, desenhe, né, o estilo de roupa que mais gosta de usar, né, exemplo, eu gosto de usar terno, né, então, faria um desenho assim, complete, né, na dois, então, a resposta é a obesão, né, criatividade e bom senso são qualidades que um designer precisa ter, né, Três, observe mais de abaixo, a, o que você achou do designer dessas caras? Resposta pessoal, né, exemplo, criativo e bonito, porém, não é prático para utilizar do dia a dia, né, gente, ia ser bem bizarro usar isso do dia a dia. B, é importante o profissional designer pensar na acessibilidade e funcionalidade de um produto? Explique. Sim, né, pois dependendo do objetivo do produto, ele vai ser utilizado pelas pessoas e se não for funcional, então, não vai ser útil. Quatro, se você é fã de videogames, gosta de passar horas jogando e curte acompanhar as novidades da tecnologia, uma carreira como designer de games pode ser seu caminho, né? Quem gosta de videogame, se inscreve no meu canal, ó, Alexioa, tá aí no vídeo, hein, Alexioa, muito vídeo lá de games que eu já tô pra postar lá pra vocês, hein. Entre as profissões do futuro, o designer de games é um profissional que cria jogos eletrônicos com computadores, tablets, smartphones e videogames. Logo abaixo, é um cenário de jogo praticamente liso. Crie nele elementos pra dar mais vida e movimento, né? Ah, que jogo é esse? Dê o nome pro jogo e é bem crescente de personagens. Então, cria um nome pro jogo, né, gente? Exemplo, Castelo Encantado, Castelo Assombrado, Reino Dê, seu nome, né? A Casa Dê, aí bota seu nome. O Mundo Dê, aí bota seu nome, né? O nome que você inventar. Desenhe personagens e escreva na folha, né? Exemplo, uma princesa ou príncipe, né? Aí, tipo Mário, né? Um vilão, cavalos, outros animais, né? Aí, bota tipo Zelda, né? Bruxos e magos, né? Tipo The Witch, e aí vai. Então, é isso, né, gente? Massão de Conexão de Parte 3, 2021, Semana 5, Quartes, oitavo ano, em Gratis com 10, vamos embora, mantinha os outros patch playlists aí, ó. Todas as correções, ó, da Semana 5. Vai lá, se é feliz, que vai te ser um vale nota, hein? E se inscreve no canal aí, se escutei, eles vão buscar? Bora, se inscrever sem parar, que a gente vai chegar lá, né? Usa meu código no Kawaii, se cadastra no Kawaii, usa meu código, se me dá uma moral, professor, o professor vai dar um dinheirinho, você vai dar um super salve, né? Então, meu código é Kawaii, 4733-49087, hein? Bons estudos.